Concurso IFRJ 2022, concurso IFRJ 2021 cancelado, Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando o like, inscreva-se no canal, vamos fazer um bate-papo. Bom pessoal, é isso mesmo, concurso IFRJ 2021 foi cancelado, a Banca UDS gerou polêmicas aí nesse concurso, né, e foi, esquece o concurso. Você que fez, você que passou assim como eu, eu passei no concurso, creio eu que, né, se esse concurso pela UDS fosse aí homologado, fosse, né, válido, eu ia ficar até bem posicionado, eu fiz para a área de TI, mas, né, o concurso já era, esqueça, tá bom? Você tem duas opções, ou, ou você pede aí a sua taxa de inscrição de volta, beleza? O dinheiro, né, isso é, você pagou a inscrição, ou você pode fazer a inscrição aí do concurso, que agora é Banca Selecon, já já vou estar falando sobre, e continuar no concurso, tá bom? Ah, tem outra opção também, você pode ficar reclamando, né, como muitos, a galera vai reclamar, vai estar com, poxa, dei tanto para o concurso, ah, vou ter que fazer de novo a prova, é, vou ter que fazer de novo a prova, bom? Olha só, é, então, concurso cancelado, a Banca Selecon está de frente para o novo concurso IFRJ 2022, bom? O que é que eu te recomendo nesse momento? Ficar atento quanto ao período de inscrições, né, é de fevereiro a março, aí você confere aí no edital quanto ao período, e as provas em abril, você tem tempo para estudar, sinceramente, a prova IFRJ que eu realizei pela Banca IDS não estava tão difícil assim, A Banca Selecon, a banca agradável, banca boa também, não é banca ruim, tem provas, tem, tem diversos materiais para estudar para o concurso IFRJ, e aqui no canal, inclusive, tem, vai ter novos vídeos, eu falando sobre, óbvio, focado na Banca Selecon, Eu tenho experiência na Banca Selecon, eu, o último concurso que eu fiz na Banca Selecon foi em GEPROM, fiquei até em quarto lugar nesse concurso, fiz para a área de TI também, tá legal? Então, tenho outra experiência de fazer um bate-papo aqui, vou falar como que eu estudei, o que fazer, vou aqui passar as boas práticas, tá legal? O que eu fiz, deu certo comigo, tá bom? Eu acredito que com você também vai dar certo, não é nenhum, nada difícil, não é nada de, ah, nossa, é o bem simples mesmo, O simples que deu certo e que vai fazer você chegar ao sucesso também, tá legal? Então, você tem aí, é, fevereiro, março, né, fevereiro a março, para ver se a questão é, se você vai participar ou não do concurso, tá bom? Assim, eu recomendo você fazer, eu recomendo você fazer, se não vai pagar mesmo, se você já pagou anteriormente, a tradição não vai ser necessária, tá bom? Então, tem que acessar o edital para maiores informações, entrar em contato com a banca organizadora, tá bom? Eu mesmo, fiz a prova, fiz a prova, paguei a taxa de inscrição, vou fazer de novo, não vou pagar nada, vou fazer, tá? É, acesse o conteúdo programático, se estudar, para dar uma verificada, como é que está aí, o que você tem que estudar, o que você vai ter que fazer, para não ter dois capítulos, tá bom? Outra coisa aqui, é, esse concurso, Rodrigo, eu não me inscrevi na Banca IUDS, posso fazer? Pode fazer, pode, também para novos inscritos, você pode fazer como deve, tá bom? Para nível médio, é, médio aí, né, médio, médio técnico e superior, tá bom? Aí tem que ver aí, direitinho, o edital, para maiores informações, fechou? Agora, é, essa questão aí de pedir taxa de devolução, ó, isso é bem polêmico, eu já pedi devolução de taxa de inscrição, até eu estou aguardando, o concurso que fiz lá para São Paulo, foi Banca Instituto Mais, eu não vi, eu não vi a devolução da minha grana, sabe? Então, vamos aguardar, vamos ver no que isso vai dar, beleza? E fiz esse concurso em, me inscrevi em 2018, até hoje aguardando esse dia, olha assim, se você fez, ó, a escolha é sua, eu recomendo você fazer a prova, tá bom? Os melhores materiais, link na descrição desse vídeo, nos comentários, só pegar o seu, liberados aí para download, vale a pena você fazer a prova, tá legal? E é isso aí, até a próxima, fui, a vida que segue é chato mesmo, mas não desiste não, valeu?